E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy de volta com mais um vídeo de Rocket League de Great Opening Hoje graças ao FixBR ele me doou 5 chaves, ele me emprestou 5 chaves na verdade pra eu fazer um Great Opening aqui para vocês Ele não falou qual caixa que ele queria que abrisse, então vou abrir variado, vou abrir, eu tenho dessa aqui velho Eu acho que vou abrir uma dessa, uma dá 1, uma dá 2, uma dá 3, uma dá 4 Vou abrir uma caixa de cada, já que ele me doou 5 chaves, ele me emprestou 5 chaves Lembrando que depois eu vou devolver os itens pra ele, o que eu tirar aqui vai ir para ele e não vai ficar comigo Tem 4, 5, 6 chaves Ele me doou 5, não foi? Eu lembro de ter emprestado 5 chaves Tá, vamos lá então, vou abrir uma caixa de cada, espero que ele não fique bravo comigo por causa disso Bora lá então Pela primeira, pela primeira, vamos começar pela, eu devia ter começado pela 1 né Eu comecei pela escolha do jogador porque é a caixa mais interessante do momento Vai, vem alguma coisa boa aí, por favor, vai Hum, ah, mas sempre vem DK, é, Dominus GT Distorção É, tá valendo, mais ou menos, bem mais ou menos, né Tá, vamos abrir então agora, vamos por ordem de decrescente então, a caixa 4 A caixa 4 é a que menos vem coisa pra mim Mentira, que veio uma zomba roxa nela uma vez já Mas Vai moleque Vai garoto O Proton, para no Proton, mas nem pra parar no Proton, velho O cara caiu no Wildfire, aí não, hein Aí não Aí não, então já são duas porcaria Vamos abrir a caixa 3 agora Essa caixa 3 é bosta, hein Não sei se vale a pena abrir a caixa 3, não Eu não vou abrir a caixa 3, mas abrir a caixa 3 é sacanagem Eu vou abrir duas da caixa 2 A caixa 3 não dá, é muito ruim Ruizinha demais a caixa 3 Pelo menos se vier uma Voltec aí Já tá valendo Uma Voltec pintada, já pensou? Sonho de infância Hum, não Ah, pelo amor Só vender calco pra mim, eu não sei o que acontece Murky Tá, vamos abrir mais uma Então eu vou ficar em cima da Da que a gente tá buscando Que é a nossa querida, conhecida como Lightning O cara pode ser uma roxa Só uma roxa, não precisa de mais outra cor não Uma roxinha já tá bom Vai, 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 vai Lobo Caiu o X-Demon MK2 MK2 Nossa, velho Quase ninguém tem esse carro Eu vejo pouca gente jogando com ele E agora a gente vai abrir a caixa número 1 O que que tem na caixa número 1? Caixa número 1 tem dominos Nossa, mas a caixa número 1 é bem fraquinha Vamos abrir também a caixa número 1 Beleza? Então é isso pra gente finalizar aqui Tá bem fraquinha o Secret Open ultimamente Se você quiser fazer alguma doação E emprestar a chave Olha aí, é que isso, mano Puta que merda Vai a merda, porra Vai a merda Esse meme é muito louco Mas então é isso Esses foram os itens bosta Eu acho que valeu pelo X-Devil E veio o Proto Não veio o Proto, né Passou o reto do Proto Então, fixe Desculpa mais uma vez Obrigado por emprestar as chaves aqui Para mais um vídeo De Crite Opening Se vocês quiserem mais Mete o dedo nesse like aí Eu tô em busca de mais chaves Assim que eu conseguir Eu faço mais um Crite Opening Para vocês Mas tá difícil tirar coisa boa Se você gostou Mete o dedo no like aí Clica no gostei Isso ajuda bastante Comenta que é o mais importante Para a gente trocar aquela ideia de sempre Estamos fazendo um sorteio Eu, Caio Seixo Cacabola Mar E o Proto Estamos fazendo um sorteio Um mega bolão No Rocket League Com muitos itens Para PC Playstation 4 E Xbox One São as três plataformas Se você não viu meu vídeo ainda Explicando sobre sorteio É o primeiro link na descrição Clica nele aí agora Ou no que tá aparecendo Aqui ele tá aparecendo Em algum canto Ele tá aparecendo aí Clica nele agora Assiste lá E faz os procedimentos Para você participar do bolão Beleza? Falou!